Olá, eu sou o Phil e hoje a gente vai falar sobre a nova Liga do Piauí que foi anunciada, Lake of Calandra. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa aquele like. Hoje o vídeo será dividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai falar e explicar sobre a mecânica em si, para você não ficar perdido. E na segunda parte eu vou comentar sobre o Pet Notes, a parte importante que, claro, não estava no manifesto. Beleza? Então, bora lá! Muito bem, como que funciona a mecânica da Liga? Muito simples, pessoal. Vamos lá! Você vai encontrar ao longo das áreas esse espécie de totem, esse totemzinho aí, esse mirror tablet. Aí o que você vai fazer? Você vai interagir com ele. Quando você interagir com ele, vai aparecer para você essa parte aqui, que seria como se fosse um lago, o lago de Calandra. O que acontece? Essa parte azul que você está vendo ali, como se fosse duas torres, que está meio que sinalizada ali, essa parte seria o início do lago. Então você vai começar ali. Beleza? Essas partes que estão sem uma marcação, ou seja, sem um símbolo dentro, são slots vazios do lago. E aí o que acontece? Vai aparecer para você opções de slots para você preencher esses slots vazios. Esses slots vão ter as mecânicas que já existem no jogo. Então, por exemplo, esse aqui vai adicionar um delírio. Se você pegar e colocar esse primeiro, colocar ali, vai adicionar a mecânica de delírio. Repare o seguinte, esse aqui primeiro, que provavelmente ali, quando você está na campanha, linda, nos atos, é bem pequenininho. Ele tem três linhas e três colunas. Beleza? Só que esse lago vai crescendo. Já já você vai ver. Mas vamos acompanhando aqui. Então, beleza. Você vai preenchendo ali. E quando você preencher totalmente, o que acontece? Você preencheu que preencheu os slots vazios. Tinha os slots vazios. Preencheu os slots vazios. E aí, você vai habilitar para você que é essa função Open a Portal to the Lake of Calandra. Aí você vai clicar. Ele vai abrir um portal. Você vai entrar nesse portal. E aí você vai interagir com o lago em si. A mecânica do lago em si. Então, você vai começar onde está essa parte azul. E aí, se você for para a esquerda, você vai interagir com um determinado fragmento que você colocou em influência. Se você for para a direita, vai para a outra. E assim, sucessivamente. Beleza? Beleza. Repara o seguinte. O ponto inicial é esse azul, como eu falei com vocês. Mas existe uma dificuldade progressiva de acordo com esse ponto inicial. Então, obviamente que os fragmentos que estiverem perto e as mecânicas que você alocar ali, né? Estiverem perto, vai ter dificuldade mais branda e a mais longínqua. Ou seja, a mais longe desse ponto inicial, de acordo com que você tenha que fazer um caminho maior dentro do lago, vai ter uma dificuldade maior. Veja o seguinte. Nesse nosso exemplo aqui, existe isso que ele colocou aqui. Esse fragmento que se chama Swap Entrance with an Empty Tile. Ou seja, você tem como trocar a entrada com um slot vazio. Desses que a gente tem aqui na tela, a gente tem slot vazio no 3. Veja, o 1 tem preenchido, o 2 tem preenchido e o 3 não. Então, ele vai trocar a entrada do lago. Então, eu vou trocar desse espaço aqui para o 3. E aí, quando eu troco, o que acontece? Como a minha entrada mudou, eu já tenho um percurso em que o nível de dificuldade aumenta. Veja, antes era até 7, porque a minha entrada era ali na segunda coluna, na segunda linha. E agora eu já tenho dificuldade que vai até 10. Por quê? Porque eu tenho uma entrada ocorrendo ali na quarta coluna, na quarta linha. Então, eu tenho um caminho maior de acordo com os fragmentos que eu coloquei. Beleza? E aí, a dificuldade vai escalar. E, obviamente, que se você colocar o cursor do mouse em cima desse fragmento, você consegue ver que a dificuldade aumentou. Beleza? Então, e aí, no caso, esse tablet que eu coloquei ali ficou com 3 Harbingers adicionais, que é a mecânica de Harbinger. Beleza? Só que a dificuldade é 10. Isso, isso num tablet de 4x4. Lembra que no início era 3x3, agora está 4x4? Beleza. Só que, provavelmente, vai aumentar. Por quê? Olha aqui. Quando a gente está aqui na parte dos mapas já, a gente já tem aqui um exemplo que são 5 linhas e 5 colunas. Então, se eu colocasse, obviamente, o início desse meu lago aqui ao final, que seja na quinta linha da quinta coluna ali, você teria que caminhar um espaço danado e isso, obviamente, resultaria num número de dificuldade maior. Ou seja, eu estou supondo isso, de acordo com o exemplo que tem aqui. Pode ser que a dificuldade seja 10? Pode ser, mas não faria muito sentido, em tese, já que você pode, claro, fazer o celular construir de uma forma diferente. Beleza? Beleza. E aí, além disso, o que acontece? Você vai ter essas funções abaixo aqui das suas opções de tablets. Veja, aqui eu seria o slot vazio e aqui, à direita ali, você tem as opções de tablets. E você tem funções. Essas funções, cada uma vai influenciar nos seus tablets que estão mostrando ali na tela. Então, a gente tem ali a opção de você dar re-roll, quer dizer, você vai trocar todos esses tablets de uma vez. Você pode dar skip, ou seja, você simplesmente vai dar skip nessas opções que você tem aí na tela. E aí, a próxima, será oferecido um novo set de opções. Ou você pode simplesmente dar exile, que ele chama aqui na função, que seria você dizer que você não quer essa função. E aí, quando você diz que você não quer essas opções, você simplesmente faz com que ela não apareça mais. Ok? Beleza. Então, tem essas opções aqui para influenciar. Tranquilo. Quando você termina lá nos mapas, porque isso aqui é essa questão da itemização do tablet, pelo que foi falado, vai ocorrer somente nos mapas. Essa possibilidade. O que acontece? Quando você fechar o seu lago, você pode transformar isso num item, numa cana. Você sabe como acontece com o tempo, né? Lá em Curseum, certo? E aí, você pode, claro, tradar isso daí. Inclusive, comprar, né? Ou seja, você não precisa ficar fazendo essa mecânica toda de construir o lago se você quiser só fazer o lago. Vamos dizer assim, você pode comprar. Isso é o ganho. Óbvio que dependendo de como a pessoa construiu e o que tenha, e o caminho, etc. Obviamente que vai valer mais ou menos. E a gente espera que o drop melhore de acordo com a dificuldade, né pessoal? Isso é o que eles falaram, mas isso vai acontecer mesmo. Enfim, além disso, quando você estiver na mecânica do lago, isso aqui é o lago em si, você vai encontrar essa Reflection Mist. Essa Reflection Mist aqui serve para o seguinte, quando você interage com ela, vai aparecer essa função e quando você clica em Reflect, na Reflection Mist, vai aparecer para você essas opções de Currency. Vamos aparecer, por exemplo, dois anéis ou dois amuletos diferentes. Só que eles estão em lados opostos. O da esquerda vai ter X mods positivos e X mods negativos. E o da direita vai ser exatamente o oposto. Então, no nosso exemplo aqui, por exemplo, 105 Strength seria menos 5 Strength. 136 de Maximum Life, seria menos 136 de Maximum Life e assim por diante. Além disso, existe um outro que se chama Ethereal Reflection Mist. E esse Ethereal Reflection Mist, você pode pegar um item que você tenha, aloque no espaço e clique em Reflect. Quando você fizer isso, o que você faz? Você faz com que algumas mods do seu item que você está colocando aumentem e outras diminuam. Desse exemplo aqui, está vendo? No caso, o nosso item que tinha um 2 Level of Fire James, passou a ter 2. A gente tinha 43% de Light in Resistance, mas passou a ter menos 94% Light in Resistance. E a gente teve aqui 81 Maximum Life, passou a ter 178 e assim por diante. Então, quer dizer, você nessa Ethereal, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês, Ethereal Reflection Mist, você tem a possibilidade então de colocar o seu item e aí ter um gambo aí em mods positivos e outros negativos. Beleza? Beleza, então é isso. Essa é a liga do P.O.E. É assim que é a mecânica que funciona. E lembrando, você vai ali interagir com ela nas áreas utilizando esse Mirror Tablet. É aquilo, não vai influenciar muito as áreas em que você vai estar jogando, porque na verdade você vai estar preparando um conteúdo que vai vir mais para frente após que você o defina. Então não vai mudar muito assim a gameplay ao longo das áreas. Beleza? Essa é a mecânica. E agora bora lá então para o Pet Notes para a gente falar o que mudou em relação ao Manifesto. Bora lá. Vamos agora falar do Pet Notes do P.O.E. Veja, não vou falar das mesmas coisas que já falei do Manifesto. Só vou falar das diferenças que vieram no Pet, porque senão não faz sentido eu fazer dois vídeos iguais, né pessoal? Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre o Manifesto, vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. E agora vamos lá para o que tinha no Pet que não foi falado no Manifesto. Simbora. O que eles vão fazer? Com os mobs raros, monstros raros no game, vão reduzir a quantidade de monstros raros, ou seja, os encontros vão ficar mais raros, né? E as mods, a quantidade de mods e arcnames desses monstros raros vão ser reduzidas. Então, como é que a gente vai ficar? Ali durante os atos, né? Que é o início ali da campanha e tal, a gente vai encontrar mobs raros, né? Em menor quantidade e eles vão ter até duas arcnames modifiers. Beleza? Então, até duas mods. A ideia é reduzir o número de raros, mas quando você encontrar eles, eles serem mais desafiadores e terem um drop melhor. Se isso vai acontecer na prática, não sabemos. Beleza, aí você fez a campanha e tal, quando você chegar nos mapas, você já vai começar a encontrar, às vezes, mobs raros que tenham três mods, e dependendo da tier, você vai encontrar mobs raros que tenham quatro mods. Além disso, eles mexeram especificamente em algumas mods ali da Arcnemesis. Eu não vou nomear aqui, mas influencia ali no drop de modo geral, tá? Vamos ver jogando isso daí. Quando eles falam que melhora o drop, é complicado. A gente tem que ver em game mesmo na hora. Beleza. Outra mudança que eles fizeram foi nos monstros mágicos, né? Às vezes, alguns monstros mágicos, como eles sempre veem em grupo, eles tinham uma Arcnemesis Modifier que ficava muito OP, rolava aquele gangbang, e até de forma chata, né? Como tinham, por exemplo, lá no início, lá da liga anterior, da Sentinel, por exemplo, a gente encontrava aqueles que tinham aqueles obeliscos de choque, aquilo era um inferno, era um saco. Então, eles mexeram e deram um tweak, então, provavelmente, nos grupos de mobs mágicos, a gente não vai ver algumas mods de Arcnemesis que sejam um pouco mais chatas, né? De se lidar. Eles deram um tweak nisso aí, então, vai melhorar também a experiência. Legal. Por causa dessas mudanças todas, de mobs raros, de mobs mágicos e tal, eles mexeram em algumas passivas do Atres. Então, quando você for montar a sua passiva do Atres, na próxima liga, você leia com atenção, porque algumas sofreram mudança. Beleza? Beleza. Beleza. Além disso, eles fizeram o rework de Beyond, né? Beyond era uma mecânica que tinha no jogo, que o pessoal utilizava muito para aumentar a quantidade de mobs, né? Que dava no spawn e tal, enfim. E acabou que eles mexeram e trocaram a mecânica de Beyond para Scurge. Se você não jogou a liga da Scurge, Scurge foi uma liga em que a gente tinha um drop de currencies desses mobs da Scurge, e essa currency, ela permitia que você alterasse itens corruptos. Então, por exemplo, você tinha Tainted Fusing, por exemplo, você podia pegar essa Tainted Fusing e alterar a quantidade de links, por exemplo, num peitoral corrupto, numa arma corrupta, enfim, e assim por diante. Só que, né, abre aqui um grande parênteses, eles mexeram no comportamento das currencies. Então, muita gente na liga da Scurge conseguiu seis links, né? Fabricar seis links com as Tainted Fusing de forma fácil. Por quê? Porque você conseguia, às vezes, quando você tinha cinco links no item corrupto, você usava Tainted Fusing e ele tinha uma chance maior de ir para seis links. Só que, isso mudou. Eles mexeram no comportamento. A gente não sabe se mexeram no comportamento para melhor ou para pior. Mas eu ainda acho que seja a segunda parte, para pior. Então, tome cuidado nas suas estratégias quando você for fazer isso, tá? De venda de peitoral seis links corruptos usando Tainted Curves. Cuidado. Muito bem. Além disso, vocês fizeram o rework da Harvest. Antes, a gente tinha aquele grupo de mobs que você tinha que derrotar e aí surgiam vários craftings ali e nesses craftings você podia, então, guardar alguns, usar alguns e tal. Isso acabou. Agora, quando você derrota alguns mobs ali da Harvest, eles dropam uma currency, né? E essa currency, ela tem utilização em certos craftings. Esses craftings já vão estar todos disponíveis para você. Ou seja, você vai focar em pegar a currency para poder utilizar e nada mais disso. Só que, tem dois tipos de currency. Uma currency que é do mobs normais da Harvest e outra currency que é apenas da Oshab, que é o chefe, o boss da Harvest. E, obviamente, que os melhores crafts ficaram onde? Gated, né? Ou seja, locados e apenas serão possíveis a utilização com essa do boss, e sacram esse especial do boss. Só que, não se anime, tá? Não se anime, porque, apesar de não ter um pet notes, sim, os crafts foram mexidos e o Chris Wilson, se você não sabe quem é, é um dos sócios do Pfexile, né? Ele falou em entrevista que, por exemplo, o craft da Harvest, que é um dos que é mais procurado, que é ALG, né? Que é quando você argumenta, quer dizer, você adiciona um determinado role dentro de uma tag, que é um item, vai vir acompanhado de Anol, que é basicamente pra tirar um também, então, né? Mexeram na mecânica ali, numa parte positiva, mas já viu que os crafts não vão estar daquele jeito determinístico e tal, então, Harvest meio estranho. Agora, a pior modificação, na minha opinião, foi o que eles fizeram com o Exalted Divine, né? Basicamente, os crafts, por que a Exalted varia muito? Muita gente não sabe disso, né? Exalted Divine sempre tiveram o mesmo drop, né? Só que a Divine você utilizava pra melhorar, né? Dentro daqueles tiers, né? Do range, das tiers dos itens, né? Você usava a Divine pra poder que o item ficasse melhor, assim, mais perfeito dentro daquelas tiers, né? Divine não troca a tier, ela só troca o valor do range. E a Exalted era utilizada pra quê? Ninguém usa a Exalted pra dar slam no item pra adicionar uma, por exemplo, um roll, né? Aquelas pessoas utilizavam a Exalted era no CraftBank mesmo, pra utilizar lá os crafts e tal, e a Exalted agora não vai mais ser utilizada pra esse tipo de craft, o que vai ser utilizado vai ser Divine, então eles trocaram uma pela outra, e a Exalted passou a ser utilizada apenas naqueles crafts da Syndicate de Veiled Modifier. O que que isso vai acontecer? Vai acontecer que a Divine vai explodir no valor, e aí você vai dizer assim, pô, mas Divine é fácil de pegar, é só você vender um 6 links, seja uma arma ou peitoral, e você ganha. Não, não ganha. Não ganha porque eles mexeram nisso, o Recipe não existe mais. Agora quando você vender algo de 6 links, você vai ganhar 20 Fusing. 20 Fusing, é isso que você vai ganhar. Além disso, tinha um Recipe, Saip da Bestiary, que era como uma daquelas bestas, que você tinha uma espécie alternativa para a Divine. Ela tinha o mesmo comportamento. Isso foi embora e foi substituído por um crafting que você vai poder transformar Gilded em Winged, Scarab. Então, complicado. Divine vai dar Skyrocket, vai valer Rios de Curse, Exalted vai cair muito valor, então não se espante se você for olhar o valor de um item e estiver em Divine ao invés de Exalted. Beleza? Beleza. Vou colocar na tela também, eles fizeram nesse patch notes, botaram mais de 100 Unix, das mudanças que eles fizeram, etc e tal, dos tweaks, das melhorias e tal, mas eu vou colocar na tela os que eu realmente achei que vale a pena, que ser mencionados, os Unix vale a pena. A gente tem ali Death Rush, Lighting Coil, Halakash, Ming's Hot, Safel e Brian Crown, o que tiver com travessão vermelho aquele role deixou de existir, e o que tiver escrito em vermelho é o que passou a ser agora. Então, a gente tem aí esses itens aí na tela, estou colocando para você acompanhar, então para mim esses únicos serão, vamos dizer assim, interessantes para a próxima liga, quando dropar eu não ficaria insatisfeito. Além disso, para a gente fechar aqui sobre o Patch Notes, que não tem muita coisa para comentar, mas se você estava pensando em fazer Seismic Trap como League Starter, para você começar o jogo aí, farmar, etc e tal, devido ao histórico de sucesso que essa build tem, eu vou dizer só para você ter cuidado, não que a build morreu, não me compreenda errado, a build não morreu, mas ela, além da redução na duração, que já tinha sido anunciada lá no manifesto, agora vai ter também 30% a menos less damage, lembra? Less é multiplicativo, então 30% a menos de dano, e não somente isso, aquele Veilers Modifier que muita gente utilizava, principalmente para builds de poison, teve uma redução de 161 a 180% para 81,90%, então até a versão do seismic trap com poison também foi afetada, eu estou dizendo isso para você julgar se vale a pena você realmente começar uma liga com seismic ou não, você tem que julgar isso, vamos dizer assim, se ela era S tier, agora ela está ali entre A e B, entendeu? Eu não estou dizendo que ela está morta, que ela está ruim, mas com certeza ela saiu do topo do pilar, muito bem, essas foram as modificações do patch, eu vou fazer um vídeo ainda antes da liga sobre as estratégias de currency que eu utilizo, ou seja, como eu farm o currency, como eu desenvolvo meu personagem, etc, acho que vai ser bem válido, estava só esperando o patch para saber o que sobreviveu, a menos que tenha tido algum stealth nerf, e aí eu já peço desculpa antecipada para você, se teve algum stealth nerf, porque stealth nerf, se você não sabe, é quando tem uma modificação que não está no patch notes, mas que foi para o jogo, e infelizmente no P.O. acontece muito isso, beleza? Então eu vou fazer um vídeo ainda sobre as estratégias de currency, deixa o like para mim, por favor, ajuda o canal, se você é inscrito e não deixa o like, é sacanagem, tem que deixar o like, tem que ajudar o canal, você é inscrito aqui, você é meu parceiro, então tem que deixar o like, beleza? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui!